Olá, estamos aqui com mais um programa Presença Espírita na Bíblia. Este programa tem por objetivo mostrar que o Espiritismo é bíblico e não contra a Bíblia, como infelizmente existe uma cultura nesse sentido que foi feita durante décadas e hoje já se pensa diferente um pouco a respeito disso. Mas ainda existem correntes cristãs que infelizmente ainda pensam que o Espiritismo é uma doutrina contrária à Bíblia. E não, é a doutrina, eu até costumo dizer muito, mais bíblica, enquanto as outras correntes cristãs são mais dogmáticas, são seguidoras mais de dogmas. Agora os verdadeiros evangélicos que seguem de fato os evangelhos, é a doutrina espírita. E digo isso sem querer fazer sectarismo, mas porque de fato é uma verdade. E nós vamos tratar neste programa de hoje, desta semana, nós vamos falar sobre as materializações de Espíritos. Essas materializações foram sempre grandemente estudadas pelos Espíritas, inclusive por alguns renomados cientistas, até de prêmio Nobel, como por exemplo o William Crookes, inglês, descobridor do talio, grande químico e físico que ele era na sua época. E além de descobridor do talio, ele foi descobridor também da energia radiante e que deu origem aos raios catódicos e que, por sua vez, deram origem aos raios X, hoje muito usados na medicina, que mostram a imagem do corpo humano de qualquer parte, de qualquer membro, em questões de segundos. Então, o William Crookes foi também um grande pesquisador desses fenômenos de materializações. Mas temos outros cientistas, por exemplo, o Charles Richet, francês, prêmio Nobel de química e também com envolvimento de medicina, porque ele era médico. Então, esses dois aí, William Crookes e Charles Richet, eles eram cientistas de prêmio Nobel. Mas temos outros grandes cientistas, por exemplo, a Kazakov, da Rússia, também pesquisou muito esse assunto. O italiano Enersbozano, também pesquisou muito esse assunto de materializações. O Mir, inglês, também pesquisou muito. E vários outros renomados cientistas pesquisaram isso. E até hoje, esse estudo continua, ou melhor dizendo, essa pesquisa, continua pelos cientistas espíritas, que têm interesse nessa área, em demonstrar essa realidade de materializações de espíritos. E lembrando que, nas materializações, nós temos, vamos dizer, uma visão de todas as pessoas próximas. Todas veem essas materializações. Agora, quando não há materializações, mas apenas aparições, aí só quem é médium vidente vê. Então, há essas duas diferenças sobre esses fenômenos. Materializações, quando todos os presentes veem. Agora, quando se trata não bem de materializações, mas de aparições, aí só os videntes veem. Por isso que nós temos aí médiums videntes de espíritos, que veem os espíritos. São poucas as pessoas que têm esse dom. E temos, quando se trata de materializações, que são mais raras, aí todos os presentes veem. E essas materializações, uma coisa importante também, elas são feitas pelos perispíritos. os corpos dos espíritos desencarnados. Porque quando o espírito está encarnado, ele se manifesta através do corpo físico. E quando ele está desencarnado, ele não tem mais o corpo físico. Então, ele se apresenta, ele se manifesta usando o perispírito, que é o corpo dele, que é intermediário, quando ele está encarnado, entre o espírito e o corpo físico. E quando um espírito se manifesta, através, por exemplo, do médium, é perispírito com perispírito. O perispírito do espírito desencarnado, ele entra em interação, em sintonia com o perispírito do médium. Então, aí o perispírito é muito importante, tanto nas comunicações mediúnicas, como nas comunicações que são mediúnicas também, de materializações. Porque, na verdade, o que se materializa é o espírito, mas ele usa o perispírito para se materializar. Mas nós vamos caminhando para o final desse bloco, e no segundo bloco nós vamos ainda continuar falando sobre isso. Mas antes de terminar esse bloco, eu quero recomendar aqui o site da TV Mundo Maior. Anote aí, e vai aparecer também na telinha. www.tvmundomaior.com.br Repetindo, www.tvmundomaior.com.br Entre em contato conosco, criticando o programa, fazendo sugestões, fazendo perguntas. Nós lhes ficaremos muito gratos. E dentro de instantes, voltaremos.